E fala galera, beleza? Aqui é o João trazendo mais um vídeo do EMI de NETCLUB3 da VD Show Remix E hoje galera, a gente vai usar o Sion TC, isso mesmo, o melhor, o segundo, melhor carro do jogo Esse daqui é o melhor carro do jogo, mano, na moral, se você quer saber o primeiro, melhor carro do jogo É o Hammer H1, mano, esse é lendário, galera, na moral, você já tá aqui, já comenta Finos Senhores, beleza? E vamos lá, deixa eu ver aqui, mano, já vamos melhorar o que? A performance, né? Botar no talo, e eu esqueci, mano, de anotar os salvos, velho Eu acho que eu vou ter que pegar o celular ali do meu irmão rapidão, se eu conseguir, né, mano? Que eu me esqueci, velho, na moral, eu tô gravando aqui de noite, galera, de noite O vídeo tá saindo à tarde aí, né, normal, mas é isso aí Bom, se eu conseguir, eu falo aqui a regra de pedir salve pra vocês, beleza? Então bora lá, eu já tô com a ideia do Sion aqui, TC na mão Já vamos aqui colocar a peça número 12 Eu gostei da peça número 12 e da 14 aqui, mano, mas eu vou colocar a 12, beleza? Vou colocar aqui a número 12 Na traseira, vou colocar a número 15 Tá aí, número 15 Na lateral, número 1, normal Capô, não vou mexer, mano, por enquanto, eu acho Eu acho que não vou mexer Aerofole, também É o 15? Não O 15 fica show pra caramba, velho Na moral, fala aí Fica show, mas vou colocar esse daqui, ó Que ele vai combinar com a parte de baixo da saia do carro, nem ali, ó Mano, ficou maravilhoso Aqui no... Na lanterna, eu vou mudar Eu sei que é um pecado mudar Mas eu vou mudar porque ficou estiloso demais Assim, ó, na minha opinião, ó Cadê? Opa Deixa eu voltar aqui Ó como é que ficou, mano Ó a cara do Sion TC com esse aerofole de fibra de carbono Com essa lanterna aí, mano Na moral, ficou Mas se eu botar aqui Cando de escape Level 3 Dá uma diferenciada Nem sempre uso 2 Vou colocar esse Na roda Eu acho que eu vou colocar essa daqui, mano Que eu achei legal Porque Entre as rodas que eu tenho aqui, mano Não tem uma legal que eu gostei, velho Na moral mesmo Vou colocar aqui 335 Porque eu joguei de Sion TC Percebi que ele tava uma merda, velho Pra deslizar Na moral Vamos colocar aqui 20 É... Opa É pra cá Vamos rebaixar Meu irmão Ave Maria do... E aí? Cinco? Será que eu deixo cinco assim, velho? Eu vou deixar, mano Foda-se Quem é? Vai ter uns caras aí Ah, o carro ficou exageradamente rebaixado Foda-se, meu irmão Ó, enfio uma banana dentro do... Ó, rapaz Não vou nem falar Mano, na moral Ficou maravilhoso, filho Não passa nem uma formiga ali debaixo do carro Na moral mesmo É... Vou deixar aqui Primeira cor, né? A cor que eu vou usar, mano Vai ser uma cor aqui Que é maravilhosa Ó, preto Meu Deus do céu Preto ficou Ave Maria Mas eu não vou usar essa cor Sabe o que eu vou fazer? Apertar bola, bola, bola E essa cor aqui Rapaz Rapaz Ave Maria Olha que carro é esse, pai Ainda eu vou botar assim, ó Ficou show, ficou show, ficou show Vou deixar agora Neon Será que eu... Eu vou colocar um neon aqui, mano Bora gastar dinheiro mesmo É... Botar aqui Beleza Nitro É... Vermelho Pode eu botar branco aqui também Esse caceta aí, ó Caralho Olha Olha Esse Sion TC Olha pra isso aí, mano Galera Eu vou terminar os detalhes aqui Da placa, de tudo E já já eu volto com vocês Beleza? Então Partiu E pronto, galera Ficou assim nosso Sion TC Tá ele aí A lenda O Sion do mal Deixa eu até Botar ele aqui pra girar, mano Comenta aí E se vocês curtiram Essa tonagem aí Do Sion TC Em 1080p Aqui na garagem Lá fora Deu umas travadas Mas Aqui, ó Tá maravilhoso Até dá uma pausada aqui, ó Olha essa cena aqui, mano Na moral O carro tá lindo demais, mano Deixa aí no comentário, beleza? Se curtiu Deixa o seu like aí também Deixa aqui no comentário E se inscrevam Pra não perder Os próximos vídeos Beleza, galera? Então bora lá Enfrentar o Racer Eu não sei qual que tá liberado Mas vamos lá Enfrentar ele De Sion TC Bora lá Partiu Então bora lá, galerinha Já veio o TED aí No começo da corrida O TED A lenda Buf! Bora lá E bom, galera Já tô aqui com o celular Pra mandar salve Pra vocês Beleza? O primeiro salve Vai para o Will É, mano O Will Que é o Will Willmes Só que ele prefere Que eu chame ele de Will mesmo Ah, não Sortei nítro Merda! Era pra ter soltado o vácuo, mano Ah, velho Ah, mano Ah, mano Ah, mano Merece um restato isso aqui Na moral mesmo Mas acho que dá Acho que dá Mas O Will, né? Vou chamar ele de Will Ele pediu pra nós Jogar de C1TC Por isso que nós Tava jogando aqui De C1TC Nesse vídeo Mano, o Lamont Deu uma pancada em mim Que meu ponteiro colou Caralho Cê tá doido Bora! Chama Que negócio de restato O quê, fi? Olha lá O cara bateu E não aconteceu nada, mano Não aconteceu nada Se fosse comigo Meu carro ia rodar Embora aconteceu A segundos antes, né? É verdade Bom Primeiro salve aí Vai pro André, né? O Andrezinho Tamo junto André O Will Que deu a dica De jogar de C1TC, né, mano? Eu tô meio perdido aqui, velho Eu tô meio perdido Porque é muita coisa acontecendo É... Aí, bora Partiu Eu não sei se Eu acho que deu algum bug na imagem Se aconteceu aí, galera Mil perdões, beleza? Acontece isso aí mesmo Meu HDMI aqui tá ferrado Bora lá soltar a nitra aqui E a moto tá vindo com tudo, hein? Ave Maria A moto tá encapetada Vamos pegar aquele sprint ali Ô, Van Dubraa! O segundo salve aqui Vai pro mano No casuia Salve casuia É nóis, meu parceiro Já pediu salve Tô mandando aqui de novo É foda, moleque É nóis É... Peraí, calma aí Calma aí que depois eu mando mais Essa daqui é a última volta Tem que focar Pena que o seu ATC perde velocidade Quando... Quando enrola, mano Amor, assim Se não fosse isso Puta que pariu Uh, tô chegando, hein? Uh, tô chegando Ai, Van Dubraa Sprint Bora Ô, filha da... Ah, mano Boa, meu irmão Peguei vácuo Soltei nitro Os dois Um combo maravilhoso E agora vamos ganhar Essa corrida com estilo, né? Se não é perder... Opa! Ah, ônibus Não vem não Meu Deus do céu, cara Mano, ônibus me tronou, velho Ônibus me tronou Ah... Olha isso aí, mano Ônibus safado, velho Parou na hora E a gente ganhou de primeira, mano Um circuito contra o Sprint De Sion TC Mano, mas o Sion TC tá brabo Olha isso aí Tá todo amassado Até a placa entortou Mas, mano E aí? O Sion TC Eu sou o rei das tomagens, né, mano Fritando Sprint Moto E um Lamonte Com a SS É... Uma Rana Sei lá, eu me esqueci, velho Acho que é a Rana Não, Rana não Esqueci, velho Ah, foda-se Então bora lá Continuar E mandar salve Também Mano, Sion TC Na chuva Contra SR Salim SR E Sprint Você tá doido, mano Ah, tá de sacanagem, né, jogo? O jogo já é palhaço demais, mano Eu sei que eu jogo pra caramba Mas não é pra humilhar, não, velho Não é pra fazer... Não é pra fazer essa humilhação, não, mano Tá doido, velho Calma Fica na árvore Otário Ficou, não, mano Que isso, cara Quer fazer o pulo do Brian Pra cima de Moá? Pra cima de Moá? Ah, tá de sacanagem, né, mano Deixa eu tentar mandar salve aqui nessa reta Salve aqui pro Richard Souza Salve, maninho Tamo junto É nóis, fi Deixa eu ver o primeiro YouTube Que vejo jogar esse jogo fácil Ah, tá ligado, né, pai? Melhor do mundo Receba Ih, nóis tá de Sion TC Eu vou pegar o H1 Se vocês comentarem bastante aí H1 Fino, senhores Eu vou trazer um H1 Rammer Manito H1 Dos melhores Juegos de coche Do Midnight Club Meu parceiro Eita Caralho Eu puxei o fio O celular quase caiu O cara até rimou Pera Ah Para de soltar nitro, cara Eu vou pegar vaca Eu vou soltar nitro não, filho Ele tá acabando Até que o senhor Olha o drift Olha o drift Ai Vem lá Lá muito Tá andando mais do que SR, fi Caralho Ai, João Por que você não usa câmera lenta? Mano Câmera lenta, mano Pra mim É pros fracos, tá ligado? Pros fracos Não usa câmera lenta, é fraco Tem que jogar na raça, fi Você na vida real Usa câmera lenta Pra desviar dos carros? Hã? Você usa? Não, né? Não, né? Não, chapa Eita, rapaz Ó, opa aí, velho Ó, fila da... Capota o coça Mano, eu tô jogando demais E esse vídeo tá incrível Tá incrível esse vídeo E se pá, no finalzinho do vídeo Tem uma coisa especial pra vocês, beleza? Se você for assistir até o final do vídeo, mano Você vai ver uma coisa incrível Que a Rockstar colocou no jogo Que eu descobri, mano Na moral Muito bom, muito bom Então bora lá Segunda corrida do Lamont Na chuva Contra tudo e contra todos Ganhamos 4 mil Então bora lá continuar A mandar salve Bora lá, galerinha Enfrentando agora Ah, Silverado Lembrei o nome agora Só porque eu vi, mano Silverado SS Lembrei agora o nome Vamos lá enfrentar esses veículos Esses caminhões Já dá uma pancada no ônibus Ô, câmera lenta linda, pai Que é o Silverado, né, pai? Já vem por aqui Caminho God Tá ligado? Aprendi com a galera Dó! Quase que eu fiquei Mano, eu já tava Eu já tava Já solto já, mano Pera aí, mano Já solto o cacete Ó, ó, rapaz Eu já tava, mano Já, já deixi Mano, é Ah, vou Deixa pra lá, galera Mano, já Já tinha desistido já, mano Já fui Ah, vai Ó, a pancada na parede Na quina Mas ainda bem que não aconteceu Vamos dar a pancada aqui no No caminhão do Július Caminhão do Július Safado Vamos dar Uma batida aqui no ônibus Boa Olha no minimapa É, não funcionou O ônibus não ajudou nós Opa Ó, ó, bora Sim, membros Que esse mundo dá salve É Salve aí Para o Yuri Lá do Rio Grande do Sul Tamo junto, meu parceiro Salve para o Action Ó, tive que olhar pro celular Por isso que minha voz aumentou Porque o microfone Fica Mais perto da boca E é isso aí É, deixa eu ver aqui Mandar mais salve Salve pra É o É pro É homem ou é mulher? Ele tá com o nome Daquele anime lá, velho Da Ania Com uma capistola de silenciador Que ela tá procurando até hoje Coitada da Ania, velho Mano, ganhando essa corrida Mano, Lamonte Você é um palhaço, Lamonte Porque você Mano, era melhor Tu botar Caciar aí pra cima de mim O senhor do TC Aguentou tudo Rapaz, isso não é ideia não, mano Vamos continuar aqui Mandar salve E Ó Mano, o senhor do TC Tá lindo, pai Tá lindo Na moral Quem discordar, hein, mano Eu vou bloquear no canal, filho Vou bloquear Vamos lá Continuar a carreira E partir Eu vou aproveitar E mandar salve aqui pra vocês, hein Aqui, ó É K-H-R-I-X Ania Anina Anina É, eu falei Eu li Ania, mano Que bagulho doido É Anina Beleza Tá salve aí, meu parceiro Cadê aquele bagulho que faz Puf, não sei, mano Ó Salve D-J-G-K Ah, meu parceiro Manda salve aqui Sou do interior Lin, São Paulo Tamo junto, meu parceiro Gabriel Aí eu boto o hashtag Eu só leio os comentários que tiver Hashtag João4K, hein Tá aí, ó Full HD 1080p Vamos voltar aqui pro menu, galera Vou lá em Tóquio Finalizar algumas corridinhas E é isso, né Aí eu full HD 1080p E deixa eu ver Acho que já acabou É, já acabou, mano Bom, se você quer receber salve É só você comentar aí Hashtag João4K Beleza? Que eu vou mandar um salve pra você aí E bora lá pra Tóquio Eu vou cortar aqui, mano Porque senão vai demorar demais Então bora lá Partiu Não tem música melhor Do que a Whole HD Na moral, cara Tamo enfrentando Corvetão aqui Senhor TC Tá pegando só classe B, hein Rapaz Se pá no título Eu bota aí Senhor TC Amassando os classe B Botando geral pra Gloop Gloop É isso, rapaz As ideias, cara Tá ficando maluco Ensinando essas coisas aí Pra essas crianças, cara As crianças de hoje em dia, cara Só fica fazendo Spinning Sprange E os caralho aí, cara Já foi chamando esse drift Não, bora curtir essa música aí Agora Ó Ó Fiquei tão concentrado Esqueci que tava gravando o vídeo Bora lá Quebrar os vidros Mal otimizado, né Esse jogo aqui É mal otimizado E bom Avisando aqui de novo, né Antes É Depois que acabar essa corrida Eu vou mostrar aqui um vídeo Que a Rock Mano Vocês sabiam disso? Na moral Você vai ver Fica até o final do vídeo Pra você ver, mano E Pra você que quer receber salve Nesses vídeos Ó Um aviso Eu só mando salve Pra galera Que assiste O vídeo da série Que é esse Do desafio do Classe D Outros vídeos Não valem, beleza, galera? Só esse tipo de vídeo aqui Porque Pra ficar justo, né, mano? Tá ligado? Manda salve No vídeo da série Agora Vai ter outro vídeo lá Eu vou ter que procurar Os comentários dele lá, mano Aí não Não é legal, tá ligado? É, mas aí Tranquilão Tranquilex Daquele modelo E eu esqueci de mudar o nick Beleza, né? O nick sempre tá acerto Essa desgrama Oi, rapaz Olha 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 o último ali, ó Ó O T-Bone do GTA San Andreas E a É Como é que se fala? Não pode falar aqui, né? Mas é isso aí Tá ali Oxi 5.000 5.000 Corrida muito boa É Eu não Não coloquei o memory card Por causa de De motivos De a tela sair Fica acontecendo direto Então é isso, galera Fiquem aí Com o vídeo final Que eu decidi colocar Beleza? Por favor Deixe seu like aí Se inscreve no canal Que vai ter muito mais vídeo Desse tipo aí De desafio Beleza? O próximo carro Que eu quero comprar É o Hammer Se vocês concordarem aí É isso, galera Valeu Falou E Fui! Bom, galera Tava jogando aqui Uma corrida Normal, né? Tá aqui no menu De pause E Não sei se vocês Conhecem Esse veículo aqui Deixa eu até dar Uma girada aqui Meu parceiro Sem estourar o posto É claro, né? Vamos olhar aqui A placa Traseira dele E olha Olha isso aí, mano Como assim, velho? Um NPC Com o carro do Brian, mano Carro do Brian Com a placa Furious Aí, ó Com a placa Furious Velozes e Furiosos Olha aí A traseira aí Olha pra ver se não é igual Aerofólio aí Não é tão igual Porque não tem o vinil A roda Não é tão igual assim também, né? Mas tá aqui, mano Olha isso aí, velho Olha isso aí Deixa eu puxar pra cá Pera aí Que tá difícil de controlar o carro Dá pra não estourar no posto Tá aí, mano A frente é igualzinho, mano O NPC Usando o veículo do Brian aqui, mano E eu tô na corrida aqui, ó Ó Valendo 2.800 Heavy Limits Nem peguei o checkpoint Ele terminou a corrida Eu empurrei ele até o posto Pra o carro dele ficar intacto E tá aí, ó Que maravilha, hein? Na moral Esse daqui Merece, hein?